Este tipo de ação destina-se, é uma ação que é indiretamente dedicada ao consumidor brasileiro, porque nós o que estamos a fazer aqui é a formar pessoas que na sua vida profissional irão estar em contacto com os consumidores e obviamente que queremos que prescrevam os vinhos da região. E portanto isto é uma ação que contribui para que seja mais fácil para quem prescreve ter um conhecimento sobre como é que o Alenteaz funciona, como é que o Alenteaz está dividido em termos de regiões, quais as suas características, no final aquilo que o torna único. Qualquer sommelier no Brasil já fica um bocadinho nervoso quando aparece esta possibilidade de concorrerem para o melhor sommelier do Brasil dos vinhos alentejantes. E acho que nos últimos anos, principalmente nos últimos dois, tem sido um nível muito, muito bom. Os candidatos são muito bons, vêm de bons restaurantes, de bons hotéis, de bons locais de trabalho com alguma informação e também com muita intensidade a nível dos vinhos do Alentejo. Estar pessoalmente e visualmente vendo as vinícolas do jeito que produzem, o amor, que eles têm, a paixão, a tradição do Alentejo aqui é simplesmente uma oportunidade única. A gente sai daqui muito mais apaixonado do que chegou. A gente pode ver visualmente coisas que a gente conhece muito na teoria, como o nosso programa de sustentabilidade. Eu fiquei impressionado, surpreso, não só com a variedade de castas, de vinhos, mas com a gastronomia, com a paisagem, com as pessoas aqui do Alentejo e só de falar eu fico todo arrupeado. É uma gratificação sem tamanho, é uma responsabilidade imensa também levar esse prêmio para Belo Horizonte. Eu acho que Minas Gerais tem um quê de Alentejo e isso a gente é muito gratificante, de estar levando essa experiência para lá e a responsabilidade de passar essa cultura tão rica para a nossa turma de lá. O Brasil ganha peso nas exportações que são feitas pelo Alentejo e, portanto, é claramente o mercado onde nós temos que apostar e onde nós temos que fazer ações como esta que fizemos hoje aqui.